Estou conferindo o celular, um abraço, boa noite minha gente. Nós estamos chegando com o Horizonte Esporte nesta quinta-feira. Naturalmente que muita coisa, daqui a pouco o Zezé Perrella, presidente do Conselho Denibilativo do Cruzeiro, vai falar aqui nesse programa. Vai contar coisas incríveis, coisas que a gente vem supondo já há algum tempo e agora ele resolveu falar e ele é forte. Então vocês fiquem atentos que daqui a pouquinho vamos analisar a derrota terrível do Atlético, pelo amor de Deus, terrível, não pode tomar um gol daquele jeito. E o Ameriquinha aqui, Ameriquinha é para os índios, o grande América. Daqui a pouquinho vai estar em campo, aliás nós vamos começar já já com a escalação na América, primeiro nós vamos para a vinheta e já voltamos. Anderlai, um grande abraço, um jogo da maior importância para o América. Daqui a pouquinho, 7x15, entra em campo no horto contra a equipe do CRB. Precisa vencer, Anderlai. Será que dá? Boa noite. Eu acho que sim, precisa de uma vitória, apesar da derrota no último final de semana aí, mas eu acho que o América tem tudo para sair com uma vitória hoje e caminhar para tudo que ele deseja, que é subir para a primeira divisão novamente. Tomara que ele consiga esse objetivo de subir, eu acho que ele vai conseguir. Vai ter que subir para ficar, caramba. Ele sobe num ano e desce no outro, sobe num ano e desce, tem que acabar com isso. É, mas, Ramon, eu já disse isso aqui várias vezes, eu acho que o erro está na estrutura e na montagem do campeonato. Eu acho que esses clubes que sobem, eles tinham que ter uma ajuda financeira da CBF, porque não tem como você sair de uma segunda divisão e ir para a primeira divisão. Acontece o que está acontecendo hoje. A maioria dos times que sobe, desce, porque não tem estrutura. Isso tinha que ser criado, uma mobilização para que, pelo menos, no primeiro ano que o clube subir, ele tenha um aporte financeiro maior para que ele possa fazer a sua equipe de acordo com o campeonato de primeira divisão. Mas, meu amigo, ele tem esse aporte. A cota é outra. Não, eu sei, mas a cota é para ele fazer durante o ano. Ele já tem que entrar com o dinheiro a mais fora esse aporte. Ah. Entendeu? Isso não vai acontecer nunca. Mas tem que ser, mano. Quem pega dinheiro emprestado adiantado na CBF, na TV Globo, é só o Cruzeiro. Só esse atual presidente aí que pega para pagar em 2022. Não, mas eu não estou falando de dinheiro adiantado. Eu estou falando de uma regra, uma regra que seja criada, que, a partir do momento que um time se eleva para a primeira divisão, ele já recebe, não é a cota da coisa, ele recebe um aporte financeiro. Vamos supor, hoje é 20 milhões, quanto que é a segunda divisão? Não sei, às vezes o seu auxiliar aí já te pede quanto que recebe. Ele vai receber três vezes mais 60 milhões, mais o que ele tem direito à disputa na primeira série. E vai estar na tela agora para você ver a escalação da América. Eu quero ver se com esse time aí o América tem condição de bater o CRB, que está bem na parada. Está lá o América, Ayrton é o goleiro, Lucas Cal, Ricardo Silva, Zagueiros, Leandro Silva e João Paulo, Willian Maranhão, Juninho, Diego Ferreira, Flávio, Mateuzinho e Júnior Viçosa. Dá para enganar? É, eu acho que tranquilo. Eu acho que é um jogo que tem as suas dificuldades, mas o América tem mostrado que nesses últimos oito jogos que ele disputou, uma crescente na sua formação tática, na sua formação técnica e do compromisso dos jogadores com a equipe dentro de campo. Então, eu acho que é bem provável que o América consiga uma vitória. Olha, a distância de um do outro, três pontos apenas, CRB na frente. Carlos Cruz chegando aí, boa noite, Carlos. Está aí o América daqui a pouquinho, a coisa está feia para mim hoje, viu, Júnior? Não sei se vai dar para levar até o final, porque a gripe me pegou para valer. Vai dar para levar, Carlos? Dá sim. Boa noite a todos, o Underline, meu líder. Eu só gostaria de ver o América um pouco mais solto nesse meio campo, né? Porque o Diego Ferreira, ele é de marcação, de muita marcação. Então, eu não gosto dessa formação para jogar em casa com o Diego Ferreira. Eu preferiria o América um pouco mais leve do meio para frente. Bom, enfim, é aguardar. O Coelho tem feito boas apresentações no Independência e eu espero que hoje seja mais uma dessas boas apresentações. E um detalhe, eu chamo sua atenção. O Zezé Perrella, não vamos colocar a fala do Perrella aqui no ar. Ele agora realmente partiu para mostrar serviço. Ele tem competência para isso. Ele é um ex-presidente vencedor, diz que não quer definitivamente ser presidente do Cruzeiro. Vai formar uma comissão para dirigir. Eu até imagino, espero que seja, e tenho certeza que serão homens da mais alta estipe. E com detalhe, foi publicado a edital, a eleição vai acontecer, voto aberto. Vai ser voto aberto. Vai ser no hotel aí na zona sul da cidade. Vai ter telão, tem aquelas coisas todas. Eu quero ver agora quem é cruzeirense e quem não é. Porque eu tenho certeza que a torcida vai marcar presença. Mas isso é para o dia 21 ainda. Mas ele vai falar daqui a pouco. Então eu chamo sua atenção. Porque nessa coisa nós já vamos falar do Atlético. Que coisa horrorosa. Está ficando difícil. Está ficando difícil de falar. Está enxugando gelo aqui. Todo dia a mesma coisa, a mesma ladainha, a mesma lorota. E o time nada. Um jogo, o segundo tempo que eu assisti todo, horroroso. Dizem que o primeiro foi pior ainda. Agora, tomar um gol. 49, segundo tempo. Daquela maneira, deixar o cara costurar, bater de trivela o cruzamento. Não tem o zagueiro. Olha quem está, segura aí. O Andalé falou isso é verdade. Pelo amor de Deus. Não está dando mais para aguentar esse tipo de coisa. Não está. E o treinador continua prestigiado. Nada que está acontecendo é surpreso. Era facilmente... Dava para corrigir se estivessem tendo uma atenção maior para as suas dificuldades. O Atlético hoje, para trocar peças, realmente é complicado porque nós estamos na reta final do ano. Então, tem que se virar com o que tem. Usem o exemplo do próprio Vasco. Tem uma situação que deve ser muito pontuada e não ouvir ninguém falar sobre isso. No momento em que o Atlético preparava a substituição de um atleta para colocar em campo um atleta de 38 anos, o Vasco colocava um de 18. Essa é a diferença. É básica, é simples. Na medida em que o Atlético foi perdendo potência física, o Vasco foi ganhando potência física. E no mais, gente, no mais, eu vou até encurtar o comentário, porque eu cansei de falar, cansei de falar. Uma equipe que tem o livro, que tem o Atlético de alguns jogadores, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. O Patrick simplesmente fez um pênalti e tomou um gol ridículo. Então, não dá para ficar aqui repetindo, remoendo, dizendo, olha, não vai a lugar nenhum. Então, chega. Mandela, eu vou dizer para você uma coisa. Não é possível que nenhum zagueiro está vendo a jogada sendo trabalhada e o cara meteu uma bola de trivela. Ele não cruzou ela com o peito do pé, nem de chapinha, como se falava antigamente. Meteu a trivela nela. O Patrick perdeu o tempo da bola, mas e os zagueiros? E os zagueiros? Ninguém sabe que viu a bola, está vendo gente. Pelo amor de Deus, me explica. O Ramon, é o grande defeito de alguns times do futebol brasileiro, que não existe mais o diálogo dentro de campo e a preocupação de estar fazendo uma marcação, ela em consenso com a equipe que está jogando. Você vê claramente que o atacante, ele viu que a bola ia passar. Ali era dois passos para trás. Um jogador bem treinado, um jogador, dois passos para trás. Talvez um só tenha um passador. E se alguém também avisa? Mas não é possível. Isso é regra no futebol? A jogada de linha de fundo, que for atrás do zagueiro, quem tem que tomar conta dessa bola é o lateral. O lateral tem que fechar e cobrir esse jogador que entra lá. Isso é beabar do futebol. O Vanderlai tem uma outra situação, que é a que a gente chama de erro na origem. Eu falei aqui, evidentemente eu não estava prevendo tais jogadas, mas eu dizia que, poxa, por que não investe no jogador da base para transformá-lo em um volante titular da equipe? Estão tentando adaptar um rapaz que é meia para jogar de primeiro volante. Se você observa o lance, a jogada vem pela direita, o atacante fecha, e o volante está distante. Por quê? Porque não tem o conhecimento da posição. Em todas as jogadas que o atacante traz para dentro ali é do volante, porque o lateral fechou o fundo. E a saída do Vasco era sempre nas costas do Fábio Santos ou do Patrick. O Fábio Santos fez corretamente, nós já estamos com os momentos. O Fábio Santos fez a leitura correta, fechou o fundo, mas o volante não leu a jogada e nem o zagueiro. Eu, às vezes... Aí a bola do Otero, né? É a bola do Otero. Ele é... A bola parada... Ele é terrível, bola parada. Espetacular, e fez um gol de cabeça também de muito oportunismo. Ele apareceu lá no segundo pau, né? E o Vasco acabou empatindo para cima, conseguindo um empate. O problema é que isso aí é fazer o torcedor da frente. Você viu? Quase que tomou um gol antes, da mesma maneira. De novo aí também. Está vendo? Onde ficaram os zagueiros e o volante, não conseguiram ler a jogada, acompanhar a jogada. Então, isso é um erro de origem, porque o treinador, o gol do Otero, o treinador está insistindo em criar um volante, mas adaptando um atleta que joga, talvez, já há uns 10 anos na posição de meia. Aí fica realmente complicado. Aí o pênalti do Patrick, extremamente infantil. Ele marcou errado também, que o atacante veio poder ter tentado lá de fora. Isso também é básico. E ele chutou quase a cara do jogador. Chutou a cara do rapaz. Bom, aí veio o empate. Todo mundo estava achando, bom, o empate já está um bom, um ótimo negócio. Vem o segundo tempo. O jogo deu uma pequena melhoradinha. Foi muito... Olha a bola aqui. Olha só. Volta esse lance. Observe... Ele meteram de trevena. Olha lá. Observe onde estavam os volantes, o volante e o zagueiro. Está certo? Completamente desorganizado na marcação. É incrível. É incrível. Não pode tomar um gol desse jeito, não, Vandu. Não pode. Tem que ter atenção, tem que ter um pouco mais de qualidade. O que às vezes a gente não entende, além do erro de coisa, na minha opinião também houve um erro de substituição, o atleta cisma de colocar um centroavante fixo na frente, sendo que ele não tem jogada para esse jogador. Qualquer um que ele colocar, vai resolver. Vai morrer. Vai morrer afogado. É mesmo a coisa que você vê que a onda vem e você fala com ele, vai lá. De novo o lance. O Elias parado, o Otero parado, a cobertura. E outra coisa, esse detalhe, bola na trá, bola na trá, não resolve nada. A bola tem que ser lá dentro. É. A trá está lá para isso. Eu, eu, é, mexeu demais, né? Eu acho que ele não, eu não tinha tirado o Casares, apesar de colocar o Vina, trocou meia, seis com meia dúzia. Mas eu vou falar uma coisa, Vanderlei, que eu acho que você também vai concordar. É que aí vai em favor do treinador. Tem dois jogadores nessa equipe, que são jogadores importantes, mas que taticamente desorganizam a equipe. O Luan e o Casares. O Luan, ele corre desorganizadamente, né, e se cansa. O Casares, ele vai caindo para o lado direito, caindo para o lado direito, e abre totalmente meio campo. O Vasco começou a fazer o corredor ali com muita facilidade. Certamente, a intenção do treinador foi eu colocar o Vina ali para fechar esse corredor. Só que o Vina está tecnicamente legal. Eu tinha tirado o Luan. Você tem dois jogadores, igual o Otero e o Casares, num jogo desse, que é um time que também deixa jogar, por incrível que pareça. O Vasco deixa jogar. Sim, sim. É o estilo do Vandeleiro de Chimpô. É o treinador que gosta do futebol. Gosta do futebol. Da bola jogada. Então, não é um jogo difícil de jogar. Você não tem que preocupar muito em articular a marcação, não. Você tem que preocupar em ter jogadores que recebam a bola, dê o passo correto, dê penetração. Então, é isso que precisa acontecer. E agora eu vou falar mais uma coisa que vai também a favor do treinador. O lance até não é a mexida que ele faz. é a retirada do campo, não é aquele processo. É a entrada do jogador que ele coloca. Porque ele traz jogadores do banco que não resolvem nada. São tecnicamente tão ruins, até pior do que os que estão jogando. Porque, teoricamente, o titular é o que tem melhor qualidade, não é verdade? Então, quando coloca o jogador, o time vai lá embaixo. Igual você falou, né, amor? Só no cortado. Fala. Não é possível, né? Aí é uma cobrança que você fez. Eu acho que tem que ser cobrado as pessoas têm que cobrar isso da diretoria, porque não adianta só reunir, não. Não é possível que você não consiga fazer uma lateral na base. Aí é filosofia. Pelo amor de Deus. Aí é filosofia de clube. Filosofia de trabalho. Porque o Vasco lançou, o Vasco tinha ontem três ou quatro jogadores entre 18 e 20 anos. O Vasco tem essa filosofia. E o treinador falou, eu estou no Vasco não para ganhar título, para tirar o Vasco do rebaixamento e reverar jogadores para a próxima temporada. Esta é a filosofia que o Atlético deveria estar usando. Mas o treinador já repetiu várias vezes, e isto é o mantra da diretoria, que não dá para lançar jogador. Jogador tem que esperar. Jogador de base tem que esperar. Então, esse é o problema. Intervalo. E dá até para seguir nessa prosa, porque não é possível que a base do Atlético, que tem tanta gente de nome boa trabalhando nela, tem nego de nome, nego jogou bola, não é possível que não tenha lá um volante que ir no lateral direito, um atacante, porque esse Alejandro, isso aí é foguete molhado. Isso aí é. Isso é o Paulo Vilena que quis fazer dele aí o Cristiano Ronaldo. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho